Desenvolvimento Pessoal para Leigos Iniciantes Por Giovanni Wichers Narrado por André Lourenço Introdução Desde o momento em que as pessoas começaram a perceber o verdadeiro significado de felicidade, paz, satisfação e sucesso, elas estão em uma constante busca. Apesar de incontáveis desastres, as pessoas criaram engenhosas formas de melhorar suas qualidades de vida. Quando se trata de alcançar um sentimento de paz interior, as pessoas geralmente se sentem perdidas. A despeito dos inovadores avanços da ciência, psicologia, neurociência e outras proveitosas fontes de aprendizado, as pessoas tendem a se sentirem enterradas debaixo do peso de suas expectativas. Por que isso acontece? É comum que este é um fenômeno tão comum? É porque você está constantemente evoluindo e se você não muda, você fica estagnado. Em troca, isto te impede de desenvolver-se e alcançar coisas maiores na vida. O primeiro passo é reconhecer que você está crescendo e mudando. Agora é a hora de você assumir o controle, avaliar suas metas, valores e desejos e trabalhar para conquistá-los, assumindo suas forças e terceirizando suas fraquezas. Adicionalmente, desenvolva novas habilidades para acompanhar a mudança e abandonar a ideia de viver na rotina na qual você está preso. Como Mark Twain famosamente disse, em 20 anos você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que por aquelas que de fato você fez. Então, jogue fora as amarras, navegue para longe do porto seguro, deixe que o vento oriente suas velas, explore, sonhe, descubra. Este é o momento ideal para começar a fazer mudanças e provar seu valor. Agora é a hora do seu desenvolvimento. De muitas formas, autodesenvolvimento te ajuda a libertar o seu potencial. Não apenas você aprende mais sobre si mesmo, mas também entende suas forças e fraquezas. Tudo isso pode te tornar uma pessoa melhor e mais consciente. Ao se desenvolver, além de estar garantindo um futuro melhor para si mesmo, você também está atraindo pessoas de mentalidade parecida. Elas irão te inspirar a ser melhor e obrigá-lo a crescer junto com elas. Assim, o autodesenvolvimento afeta todas as áreas de sua vida, o que você irá perceber à medida que for ouvindo. Este audiobook prático irá ajudá-lo a compreender o verdadeiro significado de autodesenvolvimento, seus princípios fundamentais e como alcançá-lo. Mais importante, ele irá desmistificar o mito de que autodesenvolvimento é apenas para traçar metas profissionais, ler mais, ganhar dinheiro e tal. O desenvolvimento começa de dentro e este audiobook irá te mostrar o caminho certo. Comece a ouvir e dê o pontapé inicial em sua nova jornada rumo ao autodesenvolvimento e transforme a sua vida. Capítulo 1 Áreas-chave de desenvolvimento pessoal Os princípios guia em sua vida te levam a desenvolver-se e a continuar crescendo. Isto permite que você se ajuste às novas normas e governe seu modo de vida. Foque em cada área para experimentar melhoras benéficas em suas vidas. Saúde Sua jornada rumo ao autodesenvolvimento começa com o seu corpo. Você deve cuidar da sua saúde, uma vez que ela irá definitivamente permitir que você realize seus objetivos e desejos. Por saúde, não deve-se assumir apenas sua saúde física, mas também sua saúde mental, emocional e espiritual. Elas são intimamente conectadas. Uma vez que você tenha desenvolvido estas áreas, sua saúde irá melhorar drasticamente, te ajudando a liberar e maximizar o seu potencial. Faça do exercício físico uma prioridade em sua vida cotidiana. Comece com 30 minutos de atividade de baixa intensidade e vá aumentando gradativamente a partir daí. Em paralelo, alimente-se bem. É o que dizem. Você é o que você come. Logo, é importante incorporar alimentos integrais em suas refeições e seguir uma dieta balanceada. Adicionalmente, beba mais água durante o dia. Melhorar sua saúde física irá consequentemente impactar seu bem-estar mental e emocional de forma gratificante. Você se estressará menos, se sentirá mais feliz e energizado, o que é chave para um estado de espírito saudável. Se você for suscetível à ansiedade e estresse, pratique meditação para se sentir melhor e mais centrado. Enquanto esta é uma abordagem direta, e talvez até superestimada, a maioria das pessoas ignora a importância de cuidar de sua saúde física e mental. Uma vez que esta é uma área essencial para se focar, nós discutiremos o bem-estar físico, mental e emocional mais detalhadamente nos próximos capítulos. Relacionamentos Existem duas formas de equilibrar autodesenvolvimento e relacionamentos. Se você focar em melhorar a si mesmo e estiver em uma trajetória de desenvolvimento pessoal, provavelmente você vai encontrar um parceiro que também esteja no caminho do autodesenvolvimento. Já que você vai atrair mentalidades semelhantes, conhecer um parceiro que partilhe a mesma mentalidade que a sua é altamente possível. Seu parceiro também irá ajudá-lo a superar as suas fraquezas e tornar-se uma pessoa mais iluminada. Na sua busca por estabilidade interior, você se sobressairá como mais atraente do que aqueles à sua volta, permitindo que você atraia pessoas que o admirem e partilhem metas parecidas. Além disso, você pode melhorar seus relacionamentos já existentes ao praticar o autodesenvolvimento. Seus relacionamentos atuais podem não estar dando certo devido à falta de engajamento da sua parte. De certa forma, você não pode se culpar, pois você ainda está tentando se encontrar. Dar passos em direção ao autodesenvolvimento irá ajudar. Mais importante ainda, isso irá motivar o seu parceiro a ser uma pessoa melhor, o que é um requisito para um relacionamento gratificante e duradouro. Quer seja seu parceiro, filhos, pais ou amigos, todo tipo de relacionamento pode ser melhorado focando-se em autodesenvolvimento. Carreira Autodesenvolvimento não é apenas pessoal. Sua vida profissional também está em jogo. Na verdade, sua carreira é afetada pelo seu comprometimento com o autodesenvolvimento. Não apenas você irá atrair melhores oportunidades, mas também irá construir uma reputação dentro da sua área, o que é especialmente importante se você for um empreendedor prestes a iniciar um novo negócio. Quando o assunto é desenvolver-se profissionalmente, você deve focar-se em aperfeiçoar suas habilidades já existentes e adquirir novas qualificações que estejam em alta. Ao expandir sua paleta de qualificações, você pode aumentar o seu valor de mercado e, eventualmente, conseguir seu emprego dos sonhos. Antes de uma empresa decidir te escolher, eles avaliam se você é ou não um bom investimento. A única forma de convencê-los é exibindo seus talentos, integridade e sua valiosa contribuição, o que vem com o autodesenvolvimento. Além de qualificações, foque em outras áreas de aperfeiçoamento, tal qual perspectiva de emprego e domínio de entrevistas para atrair oportunidades que valham a pena. Sua busca por autodesenvolvimento envolve ainda a construção de autoconfiança, o que é fundamental durante entrevistas e para assegurar um novo cargo. Ao passo que um currículo sólido é crucial para conquistar o emprego dos sonhos. Você deve se esforçar para desenvolver suas habilidades, autoestima e valores. Seja você um empresário ou um funcionário de uma empresa, Buscar o autodesenvolvimento trilhará múltiplos caminhos para sua carreira. Considere aspectos e habilidades tais quais comunicação, organização, liderança, ética profissional e resolução de problemas para ter sucesso em sua empreitada profissional. Lembre-se que seu conhecimento sobre sua matéria está se tornando obsoleto a cada dia que passa. Você só pode se manter na corrida, se comprometendo a continuar estudando. Finanças As escolhas de hoje possuem um impacto direto no seu crescimento e futura segurança financeira. Quando você pode assegurar sua carreira com técnicas de autodesenvolvimento, você pode salvaguardar sua seguridade financeira adquirindo o conhecimento que você ainda não tem. Aprenda mais sobre formas de ganhar dinheiro e fazer os investimentos certos. Adote hábitos inteligentes para economizar e alcançar a liberdade financeira em sua aposentadoria, começando hoje. Essencialmente, ganhar mais dinheiro implica em juntar conhecimento suficiente e encontrar maneiras de capitalizar suas habilidades. Não importa o setor de sua atividade. Isto irá maximizar seu potencial de crescimento enquanto mantém altos padrões profissionais, permitindo que você ganhe a vida de forma significante e gratificante. A longo termo, você não deveria nunca se permitir parar de aprender e adquirir novos conhecimentos. Todas as disciplinas naturalmente passam por mudanças, ajustes e novo aprendizado. Se você pensa que sabe o suficiente, você está automaticamente criando uma barreira para si mesmo. Você pode quebrar esse dilema com conhecimento contínuo, a única forma de se adaptar e alcançar a liberdade financeira. Também evita o vicioso hábito de viver de folha de pagamento em folha de pagamento. No fim, você será capaz de controlar suas despesas, quitar suas dívidas e tornar suas reservas uma meta consistente. Autocuidado A maioria de nós pensa que viver é uma obrigação. Nós acordamos, tomamos café e nos arrumamos para o trabalho. A verdade é que nós nunca fomos programados para trabalhar de 9 às 18 horas ou seguir rotinas entediantes que nunca acabam. Esse tipo de agenda levou muitas pessoas para um inestricável beco sem saída. As pessoas se esqueceram de ir atrás daquilo que elas gostam e almejam, que também pode ser o seu caso. O que você faz para alimentar a sua alma? Você está buscando seus hobbies? Você toma tempo o suficiente para fazer algo que ama de vez em quando? Você é bom em manter sua saúde física e mental? Se nenhuma dessas perguntas fez com que você balançasse a cabeça entusiasmadamente, é sinal sério de desequilíbrio em sua vida. Cuide-se o máximo possível. Faça as coisas que você mais ama. Seja exercitar-se, ler, fazer arte, cozinhar, confeitar, cuidar da sua pele ou mimar-se com um relaxante spa day. Ao dedicar-se ao autocuidado, se seguir uma rotina benéfica, você certamente se sentirá melhor a seu respeito, o que é uma grande parte do autodesenvolvimento. Idealmente, você receberia uma oportunidade de confrontar suas emoções e reconhecê-las. Autocuidado é uma forma efetiva de canalizar e navegar por suas emoções e receber energia positiva. Isto também se refere a amor próprio. Pode parecer clichê, mas a prática do amor próprio é crucial para enxergar-se como uma luz melhor e mais positiva. Afeta sua saúde emocional e mental, o que pode melhorar a sua perspectiva de vida massivamente e expandir seus horizontes. Focar nesses cinco pontos fundamentais em sua vida te aproximará do autodesenvolvimento. Uma vez que você mudar o foco para estes princípios de autodesenvolvimento, você começará a se sentir melhor e a experimentar o impulso em sua autoconfiança, habilidades, produtividade e bem-estar. Todas estas áreas são interconectadas de alguma forma. Uma pequena mudança em uma delas impactará as outras significativamente. Então comprometa-se a se esforçar e comece a melhorar cada uma delas para experimentar uma transformação completa. Capítulo 2 A Importância das Metas Trace metas para realizar seus sonhos Suas metas formam um caminho e te conduzem ao seu destino final. De muitas maneiras, esta prática funciona para desembaraçar a sua mente no intuito de prover uma clara direção. Você deve medir suas metas e acompanhar seu progresso enquanto comprometido com o seu plano. Tendo dito isto, a prática de traçar metas te impede a descansar e recarregar as energias. Siga estes passos para praticar a efetiva definição de metas. Faça perguntas a si mesmo. Seu desejo por sucesso é alimentado pela autorreflexão, conhecimento e determinação. Uma vez que cada um tem sua própria definição de sucesso, cada sete de objetivos irá variar. Sua definição te levará a uma direção diferente da do seu colega. Se você for ambíguo sobre suas metas, comece a se questionar e desvendar seu propósito de vida. Faça perguntas como O que eu quero alcançar? Onde eu me vejo nos próximos cinco anos? Do que eu gosto, mas poderia me especializar? Como eu defino o sucesso? Quais tipos de conquistas me ajudarão a crescer? Estas perguntas vão te ajudar a aprender mais sobre si mesmo e a definir seus objetivos. Adote a primeira resposta que vier à sua mente sem pensar demais. Lembre-se, não existem respostas certas ou erradas. Ao responder essas perguntas uma a uma, você vai notar um padrão surgindo. Será um caminho empenhando-se para modelar ou remodelar seus objetivos. Ao soltar um simples porquê no seu propósito de vida, você pode encontrar as respostas que verdadeiramente busca. Por ser o seu emprego dos sonhos, receber um diploma universitário com honras ao mérito, comprar sua primeira casa ou livrar-se completamente das dívidas. É claro, suas metas não precisam ser necessariamente coisas materiais. Você pode aspirar a alcançar a felicidade ou a paz de espírito. Se você sabe o que quer, mas não tem certeza de como chegar lá, este passo te ajudará. Ao tomar nota das suas metas, você cria uma clara imagem das etapas e objetivos que irá atingir. Isto irá imprimir seus desejos em sua mente e ajudá-los a colar. Escreva-os e os deixe em sua mesa de trabalho, espelho, porta, geladeira ou qualquer outro lugar visível em sua casa ou escritório. Isso te lembrará do seu propósito principal e prover a motivação e impulso que você precisa. Divida suas metas em etapas menores e atingíveis. Digamos que sua meta final é alcançar a independência financeira. Todo mundo tem sua própria definição de independência financeira, motivo pelo qual você deve definir a sua. Comece escrevendo seu objetivo principal em um pedaço de papel e o desconstrua em etapas menores. Neste caso, seu primeiro passo será candidatar-se ao seu bem remunerado emprego dos sonhos. O que o aproximará de sua meta? Se necessário, divida sua primeira etapa em passos ainda menores e marque um tempo limite para alcançar cada uma delas. Passo 4 Use a abordagem de metas SMART Sempre que estiver traçando novas metas para você, sejam pessoais, acadêmicas ou profissionais, vários fatores irão influenciar a probabilidade do seu sucesso. Por isso que sua meta deve ser SMART, com em S, específica. Suas metas devem ser específicas. Elas devem refletir o porquê, o quê, onde e como você se aproximará de sua meta. M Mensurável Como você irá saber se está realmente alcançando a sua meta? Quais são as etapas e marcos que a determinam? Você está determinando prazos e monitorando o seu progresso através do seu desenvolvimento? Determine uma avaliação específica. Pode ser definida por você mesmo, para mensurar suas metas. A Atingível Não existe razão para se traçar uma meta que você não pode cumprir. O que não quer dizer que metas devem ser fáceis. Estabeleça metas que sejam ambiciosas, mas, ainda assim, atingíveis. Caso contrário, você estará apenas perdendo o seu tempo e energia, tentando alcançar um objetivo que nunca será realizado. Que nunca será realizado. R Relevante De igual modo, suas metas também devem ser relevantes. Visualizar uma miragem de esperança e sonhos que nunca serão realizados é impraticável e ilusório. Então, seja pragmático e trace metas que você acredita serem viáveis e dentro do seu alcance. T Temporal Por fim, faça uma agenda para todos os seus objetivos. Você deve ser capaz de alcançar uma meta dentro do seu tempo específico. Isto irá garantir que você alcance todos os seus objetivos nos próximos anos, dentro de um espaço de tempo determinado e preciso. Passo 5 Compartilhe suas metas Agora, muitos irão te dizer para nunca discutir seus objetivos e planos com outros por medo de te colocar em olho gordo. Considere o cenário contrário. Se você falar abertamente sobre suas aspirações para pelo menos 4 ou 5 pessoas, você vai se sentir responsável por alcançar esses objetivos. Ao escrever, documentar, compartilhar e discutir seus objetivos, você retrata uma imagem maior que é necessária para o sucesso. Isto também te deixará mais comprometido em realizar seus sonhos. Revisar Avaliar e revisitar seus objetivos é o último passo para alcançá-los. Acompanhe seu progresso e monitore suas metas uma vez por semana ou mês. Dependendo do tempo que você se deu, mantenha dados do seu acompanhamento para mensurar seu progresso. Determinar suas metas é o primeiro passo concreto que você pode dar rumo ao autodesenvolvimento. Além de te manter motivado e energizado, te forçará a pensar estratégia e criatividade sobre o que você deseja conquistar na vida. Todas as perguntas de lado. Você precisa estar pronto e querendo mudar. Já que isto requer muito trabalho árduo, dedicação e perseverança, você deve se comprometer a colocar o esforço e não parar enquanto você não alcançar o seu objetivo. A menos que você não tenha essa garra inata. A abordagem de traçar metas não se provará tão útil. Capítulo 3 Encontre inspiração e motivação. Em seguida, na sua jornada do autodesenvolvimento, está encontrar motivação e inspiração à sua volta. Essencialmente, aquela incessante necessidade de progredir e gerar tensão de se manter inspirado e motivado. Neste capítulo, nós vamos explorar diversos aspectos relacionados a te ajudar a encontrar um mentor e a aprender com pessoas de mentalidade semelhante, bem como uma breve visão geral da hierarquia de necessidades de Maslow. Encontre um mentor. Encontrar um coach irá acelerar o processo de atingir o autodesenvolvimento e alcançar o seu objetivo. Seja tomar um novo caminho na vida, melhorar suas habilidades interpessoais ou avaliar seu amor próprio, um mentor irá te acompanhar e ajudar a maximizar seu progresso a cada passo da jornada. Seu mentor pode ser seu pai, sua mãe, um velho amigo, seu chefe, um colega, um empresário ou alguém experiente do seu círculo pessoal. Ter um mentor te ajudará a manter-se centrado e a desenvolver seu novo caráter, o que é essencial para o autodesenvolvimento. O pupilo se beneficiará de valiosos insights e um senso de equilíbrio e autodesenvolvimento, o que também pode ser benéfico para o mentor, já que ele irá aprender e conhecer nesta jornada junto com você. Embora o mentor não receba nenhum prêmio tangível, ele ganha lições de liderança. Encontre seu mentor regularmente. Busque sua sabedoria e tome nota de discussões e conceitos relevantes. Hierarquia de necessidades de Maslow Na década de 40, o famoso psicólogo Abra Maslow elaborou a hierarquia de necessidades e motivação humana. Ela afirma que a necessidade de crescimento psicológico e autorealização leva as pessoas ao autodesenvolvimento. Categorizar suas necessidades promove um senso de estrutura e pode ser um meio efetivo de entender o seu propósito de vida. A hierarquia de necessidades de Maslow é dividida da seguinte forma. Necessidades básicas Necessidades básicas, incluindo comida, água, atividade física, descanso e hospitalidade. Necessidade de segurança Segurança e proteção são vitais para se viver pacificamente. Necessidades psicológicas Necessidade de pertencimento e amor, incluindo amizades, amor e outras relações pessoais e sociais. Necessidade de estima Uma vez que a estima de uma pessoa pode ser medida por status, conquistas, independência e domínio, todo mundo aspira a se sentir realizado. Prestígio também é um valor adicionado à necessidade de estima do ser humano. Necessidade de autorealização Necessidade de autorealização Quando trata-se de autodesenvolvimento e busca por inspiração, este é o passo principal, onde pessoas atingem seu potencial e começam a colher os frutos de seu trabalho. Também conhecido como transcendência Autorealização é o sentimento de satisfação e conquista de suas aspirações. A hierarquia de necessidades de Maslow classifica os aspectos positivos de uma pessoa que podem ser alcançados através de vários estágios, conforme demonstrado na escala. Todo humano deveria ser condicionado a desfrutar da vida ao máximo. Ao atingir o topo, uma pessoa experimentará alegria e contentamento. Observe que este topo não é necessariamente o ponto final. Autorealização é um processo onde a pessoa continuamente cresce e evolui. Além disso, cada pessoa tem sua própria percepção e caminho rumo à autorealização. Por sorte, isso pode ser praticado e alcançado a qualquer hora em várias matérias e disciplinas. Por exemplo, enquanto a definição de autorealização de uma pessoa relaciona-se a sucesso acadêmico, para a outra pode ser uma conquista atlética. Assim que o indivíduo satisfaz as necessidades de base da hierarquia, elas vão vivenciar crescimento. Em outras palavras, satisfazer as necessidades físicas, fisiológicas e financeiras te ajudará a caminhar para a autorealização e autoestima. Já que a autorealização é uma parte significante da autorealização, nós iremos nos aprofundar neste aspecto mais adiante. O rodei-se de pessoas de mentalidade semelhante. Conhecer e passar tempo com alguém com pensamento semelhante ao seu inevitavelmente irá te ajudar a crescer mais. Nós somos criaturas sociais que buscam um senso de pertencimento e buscam amizade, afeto e amor. Nós somos atraídos por pessoas de frequência parecida, muitas das quais se tornam permanentes em nossas vidas. Então, tenha certeza que as pessoas à sua volta estão tão motivadas e prontas para crescer quanto você. Como Wilfred Patterson sabiamente disse uma vez, caminho com os sonhadores, os que acreditam, os corajosos, os entusiastas, os que planejam, os que fazem, as pessoas de sucesso com suas mentes nas nuvens e os pés no chão. Se você busca autodesenvolvimento, você também pode inspirar pessoas à sua volta, o que irá reciprocamente responder com uma luz positiva. Seu círculo de amigos e conhecidos deveria te impulsionar, ao invés de te colocar para baixo. De certa forma, as pessoas com quem você convive são uma reflexão do seu padrão. Fique longe de pessoas tóxicas que te diminuem e não te encorajam a conquistar seus objetivos e ampliar seus limites. Como é dito, se você for a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Enquanto rodear-se de pessoas com a mesma mentalidade e talentosas é importante, as pessoas com quem você convive também devem ter uma perspectiva positiva. Afinal, seu valor será majoritariamente mensurado pelas cinco pessoas das quais você é mais próximo. Inspire-se. Buscar inspiração é outra forma de continuar crescendo, especialmente quando estiver passando por bloqueios de criatividade. Em grande parte, a inspiração é desencadeada internamente. Ainda que ela vai e venha ao longo do processo criativo, você ainda pode buscar recursos externos para inspirar-se. Na verdade, todos nós podemos usar a inspiração para nos mantermos positivos e alimentarmos nossas almas. O que não apenas impulsiona a sua criatividade, mas também te dá algo para te ansiar no futuro, particularmente durante esses tempos de adversidade e incerteza. Às vezes, sentir-se inspirado é a única forma de acabar com o caos que você está vivendo e seguir em frente com a sua vida. Existem incontáveis formas de buscar inspiração à sua volta. Ler, exercitar-se, meditar, pintar ou passear no parque são algumas simples formas de recarregar sua bateria. A inspiração pode ser ativa e passiva. Encontrar a inspiração ativa te motiva a criar algo com grande propósito. Enquanto a inspiração passiva te permite enxergar os talentos e habilidades de outras pessoas e, então, motivar-se com elas. Eventualmente, ao encontrar-se estagnado, você pode pensar que simplesmente não é talentoso o suficiente para certa tarefa. Na verdade, te falta a inspiração para que as águas da criatividade fluam. Ao engajar-se com sua turma e ambiente, você pode esperar acender aquela chama que irá desbloquear todas as portas à sua frente. Intuição motivacional A maioria das pessoas percebe sua intuição motivacional através do frio na barriga. Analisar detalhadamente as coisas frequentemente nos impede de nos aprofundar e seguir nossa intuição. Aqueles que se consideram realistas tendem a ver seus objetivos como abordagem prática. Para eles, ouvir aquele frio na barriga é trivial e até assustador. A forma mais fácil de encontrar motivação em sua intuição é afastar os pensamentos que são criados para apostar baixo. Algum deles incluem bom senso ou eu deveria. Ao entreter esses pensamentos, você está inibindo o seu potencial e defletindo. Como resultado, você está se privando de vivenciar sua verdadeira intuição motivacional. Quer você esteja buscando motivação para aliviar uma crise de meia-idade ou superar um obstáculo comum, o papel que seus instintos motivacionais faz é um fator decisivo na sua jornada. Vamos olhar por uma perspectiva diferente. Enquanto a ideia de aprofundar-se em sua alma é grandemente superestimada, ela não é a única forma de encontrar inspiração e motivação. Como afirmado, você pode buscar inspiração em algo tão simples como dar uma caminhada no parque ou entrar em um profundo estado meditativo. Ao enfrentar seus pensamentos e reconhecer seus sentimentos a cada volta, você pode fortalecer sua intuição motivacional e manter-se inspirado sobre qualquer circunstância. Por fim, é importante dar um passo de cada vez. Se você se sentir motivado, é provável que você anime-se e tenha uma grande ideia. Se você não puder executar com perfeição, divida-o em passos menores que sejam alcançáveis e reais, exatamente igual à abordagem de traça-metas que aprendemos anteriormente. Capítulo 4 Tenha um tempo para estudar. Desenvolva uma mentalidade de crescimento. A melhor abordagem para o autodesenvolvimento é levar as coisas com calma e avançar no seu próprio ritmo. O maior erro que você pode cometer é focar em reparos rápidos. Seu sucesso só pode ser alcançado com mudança consistente e gradual, o que vem com o desenvolvimento de uma sólida mentalidade de crescimento. Apesar dos diferentes temperamentos, habilidades de aprendizado, qualificações e talentos, a maioria de nós pode desenvolver uma mentalidade de crescimento para estimular seu desenvolvimento pessoal. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. O primeiro passo para cultivar uma mentalidade de crescimento é aprender a distingui-la da mentalidade fixa. Uma pessoa com mentalidade fixa é geralmente estagnada, com noções pré-concebidas e é incapaz de crescer com suas experiências. Elas podem sofrer de bloqueio de criatividade ou falhar em encontrar inspiração. Em casos extremos, elas podem desenvolver problemas de saúde mental, tal qual ansiedade crônica e depressão. Ter uma mentalidade fixa inibe não apenas a saúde física, mas também seu potencial de crescimento. Se você não aceita crítica construtiva, sente-se ameaçado pelo sucesso dos outros ou tende a desistir facilmente, é provável que você tenha uma mentalidade fixa. Em contraste, desenvolver uma mentalidade de crescimento te permite abraçar desafios e enriquecer sua curiosidade. Você é ávido por encontrar inspiração, aprender e aceitar críticas sem sentir-se ofendido. A melhor forma de manter-se motivado e evitar repetir os mesmos erros é refletindo sobre o seu passado. Corrija os erros do passado e redefina sua mentalidade ao passo que busca autodesenvolvimento. Mais importante ainda, foque na jornada e no processo ao invés de fixar-se nos resultados. Quando você busca estabilidade e qualidade, resultados de sucesso sempre virão em seguida. No fim, uma mentalidade de crescimento garante sua liberdade, enquanto que uma mentalidade fixa limita seu potencial. Leia, leia, leia. Uma das formas mais efetivas de desenvolver-se é tornando o hábito de ler em algo sagrado. Encontre algo que te interessa e tópicos que você gostaria de explorar e leia tanto quanto puder. Seja um livro do seu autor preferido, um irreverente livro de comédia ou o verso de um vidro de shampoo, leia sempre o que puder. Se estiver cansado de comer sempre as mesmas refeições, compre um novo livro de receitas e leia suas páginas. Seus arredores transbordam conhecimento e existe muito para se aprender. Você não tem nem noção das coisas que você ainda não sabe. Alimentar sua curiosidade significa alimentar sua alma. Leia blogs interessantes regularmente e assine o jornal local. Ao manter-se informado com as atualidades, você se tornará mais consciente e capaz de entender sua realidade, o que também te deixará mais ativo nas conversas sociais. Desnecessário falar que quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire e mais você cresce. Todo guru espiritual, coach e mentor irá recomendar a leitura para crescimento pessoal. Dedique de 30 a 60 minutos para ler alguns artigos ou capítulos de um livro. A melhor hora para ler é antes de dormir, uma vez que relaxa e evita que você fique deslizando a tela do celular sem rumo nas redes sociais. Para manter-se motivado, entre para um grupo de leitura ou crie uma lista que inclua os livros que você deseja ler. Pratique Mindfulness. Esteja presente. Conquistar uma mentalidade de crescimento será muito mais fácil se você estiver em ótima condição física e mental. Mindfulness, que é a prática de manter-se presente no momento e reconhecer seu atual estado de espírito, ajudará muito, não apenas por remodelar sua mentalidade, mas também por te inspirar a ser mais otimista. Praticar o estado de presença pode ter um efeito positivo em sua rotina diária. Na verdade, pessoas que se engajam em exercícios de Mindfulness clamam que a prática provê espaços momentâneos para respirar em suas rotinas estressantes. Te acalma, te liberta do estresse e te ajuda a perseguir seus objetivos. Uma forma de praticar Mindfulness é meditar de 10 a 15 minutos ao acordar e antes de dormir. Encontre um local tranquilo, posicione-se confortavelmente, feche os olhos e então foque em sua respiração. Coloque uma música relaxante para aumentar a concentração. Difundir óleos essenciais no cômodo também podem complementar o efeito. Outros métodos envolvem imaginário guiado, técnicas de visualização e prática de relaxamento. Enquanto elas aumentam o estado de presença, você deve abster-se de pensamentos negativos ou a sonhar acordado. O que drena sua energia e muda seu foco para pensamentos desnecessários e prejudiciais, podendo induzir a estresse e ansiedade. Confie em você. Mesmo sendo mais fácil falar do que fazer, confiar em si mesmo é a chave para desenvolver sua mentalidade. Por isso, seja compassivo consigo mesmo. levar-se muito a sério te fará cometer erros. Ainda que você erre, tentar aprender com os erros ao invés de ser duro com você mesmo. Qualquer coisa que não envolva superar velhos erros dificilmente te ajudará a crescer. Esteja aberto às críticas e aceite as derrotas. Sempre receba bem os feedbacks construtivos de seu mentor e daqueles à sua volta para ganhar uma nova perspectiva e analisar suas falhas. A autoconfiança também te permitirá encontrar seu eu autêntico, que é o que é necessário no final. Em paralelo, aprender mais sobre suas forças e fraquezas apoiará o desenvolvimento da sua mentalidade de crescimento. Cada um tem seus pontos fracos e fortes. É importante explorá-los e reconhecê-los se você espera cultivar suas forças e remediar suas fraquezas. Foque no seu processo. Como dito, focar no processo é mais importante do que focar no resultado. Coloque todo o seu esforço no processo para trazer resultados positivos e encorajadores. Não se desespere se demorar. Você não pode esperar comer a fruta no mesmo dia em que planta a semente. Mantenha-se focado e confie em si mesmo. O resultado final irá exceder suas mais loucas expectativas. Aprender um novo idioma ou um instrumento, todo o processo leva tempo. Então, continue praticando, persevere e não desista. Ao mesmo tempo, não tenha medo de pedir ajuda. Isso não é de forma alguma um sinal de fraqueza. Buscar ajuda externa te ajuda a dar um passo atrás e encontrar formas de repensar como você alcançará suas metas. Só não dependa dos outros inteiramente. Se você sente que ainda não chegou lá, é normal. Apenas garanta que você está dedicando tempo, esforço e paciência suficiente para fazer acontecer. Esforço e paciência suficiente para fazer acontecer. Capítulo 5 Bem-estar físico, mental e emocional Após discutir a importância do bem-estar físico, mental e emocional vagamente, é hora de aprofundar-se e entender sua relevância e significado na jornada rumo ao autodesenvolvimento. Bem-estar físico e mental Não é nem preciso dizer que se você não estiver física e emocionalmente bem, você não consegue se concentrar em suas tarefas e metas, consequentemente atrasando o seu sucesso. Cuidar de seu corpo é imperativo tanto para manter problemas de saúde e suas consequências à distância, como também para atuar e crescer até o seu potencial máximo. Sua mente e seu corpo estão inerentemente conectados e ambos dependem um do outro de forma que não podemos compreender. Além de exercitar-se regularmente e adotar uma dieta balanceada e diversificada, sua saúde física também depende de seu atual estado de espírito e vice-versa. Considere essas úteis dicas para melhorar seu bem-estar físico e emocional e dê um passo mais para perto do seu autodesenvolvimento. Incorpore atividade física à sua rotina diária. Pode ser uma caminhada de 30 minutos, nado à distância, dança ou uma sessão de musculação. Beba no mínimo 2 litros, 8 copos de água ao longo do dia. A água ajuda a melhorar a textura da pele, regula a temperatura corporal e facilita a perda de peso, dentre outras funções vitais. Também previne a desidratação, o que pode evitar outros problemas de saúde. Foque na nutrição. Inclua uma variedade de alimentos integrais e nutritivos à sua dieta. Uma dieta bem balanceada manterá as doenças longe. Proverá muita energia para ser gasta e melhorar seu humor. Você precisa de um bom equilíbrio de carboidratos, proteína, gordura boa, fibras, vitaminas essenciais e minerais. Faça pesquisas e consulte seu médico ou nutricionista para uma dieta adequada e personalizada. Evite consumir cafeína, álcool e nicotina em excesso. Fumar e beber são práticas prejudiciais que podem impactar sua saúde e causar danos irreversíveis a longo termo. Tente limitá-los o máximo possível e os exclua depois de um tempo. Durma bem. Você deve dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite para ter o descanso apropriado e recarregar seu corpo para o próximo dia. Falta de sono de qualidade te deixará cansado, afetando sua produtividade, concentração e trabalho. Privação de sono também aumenta o estresse, o que nunca é bom para sua saúde mental. Curta o tempo livre. Trabalhe de 5 a 6 dias por semana e tire um ou dois dias para relaxar e descansar. Isto é necessário para escapar da realidade e reacender seu amor próprio durante seu tempo livre. Dar uma pausa também pode te ajudar a perceber suas necessidades reais. Do que você precisa? Uma soneca após o trabalho? Talvez fazer uma corrida? Ou escrever seus pensamentos no seu diário? Curtir o tempo livre? Te ajudará a recalibrar o que seu corpo e mente precisam para avançar em sua jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas tendem a ser inseguras devido à sua saúde precária ou por estarem acima do peso. Para elas, o primeiro e mais crucial passo rumo ao autodesenvolvimento é melhorar a sua condição física. Tornando-se fitness, você se sentirá mais confiante e experimentará a autoestima, o que beneficiará todas as áreas da sua vida. Por exemplo, uma recentemente adquirida confiança melhorará sua comunicação e habilidades interpessoais, levá-lo a interagir mais com o público e buscar suas paixões. Pensar em termos de se eu posso perder peso e me tornar a minha melhor versão física, eu posso conquistar qualquer coisa na vida. É um motor formidável. Embora seja um pequeno passo rumo ao autodesenvolvimento, você se agradecerá por tentar e ser bem-sucedido. Autoconhecimento. Autoconhecimento pode ser praticado junto a Mindfulness. O último te mantém no momento presente e te ajuda a confrontar suas verdadeiras emoções. Você definiu seu propósito? Pelo que você está lutando? O que você deseja ter ou fazer antes de morrer? O que te acende a sua chama? Perguntas como estas te farão perceber quem você é e para onde está indo. Se você conseguiu definir as suas metas, organize-se em um quadro de visualização ao encontrar imagens relevantes. Podem ser fotografias, imagens de revistas ou frases motivacionais. Coloque seu quadro de visualização em um lugar estratégico de seu quarto ou dormitório para que ele fique sempre no seu campo de visão. Isto te ajudará a estar consciente de suas metas e desejos, assim, fomentando o autoconhecimento. No fim, autoconhecimento e autorealização andam lado a lado para alimentar sua energia espiritual e são chaves para alcançar a iluminação. Autorealização O conceito de autorealização discutido previamente é o que merece mais explicação. Conforme mencionado, é um processo contínuo de que inspira indivíduos a crescer e experimentar alegria no mais alto nível. Conforme mencionado, é um processo contínuo de que inspira indivíduos a crescer e experimentar alegria no mais alto nível. Aqui estão alguns traços comuns do que uma pessoa autorealizada irá demonstrar. Aceitação Independente da cultura, religião, raça, gênero ou crenças, uma pessoa autorealizada aceita o outro sem julgamento. Inconformista Eles não são facilmente influenciados graças às suas fortes opiniões e crenças. Uma pessoa autorealizada defende aquilo que ela acredita e não se deixa levar para a opinião dos outros. A natureza, concordo em discordar deles, pode soar pomposa e rude, mas apenas, mas apenas demonstra que eles não gostam da mentalidade de manada e não são motivados por aspirações materiais. Confortável e relaxado Assim que você conhece uma pessoa autorealizada, você sente uma vibe acolhedora e convidativa. Já que eles são confortáveis com quem eles são, eles fazem questão de que as pessoas ao redor deles sintam o mesmo conforto. Humanitário Se você for uma pessoa solidária que desvia do seu caminho para ajudar o outro, então você pode estar no rumo certo para atingir a autorealização. Você pode se identificar com os outros e solidarizar-se com eles, um grande atributo do autodesenvolvimento. Objetivo Você pode esperar que uma pessoa autorealizada possua um amplo olhar sobre o mundo e sua diversidade. Eles aceitam sua cultura e estilo de vida abertamente e não julgam. Eles desprezam mentes fechadas e são conhecidos por seu julgamento neutro, objetivo, pé no chão. Solucionador de problemas Ao invés de reclamar de seus problemas, essas pessoas assumem uma posição prática e fazem o melhor para encontrar a solução para os seus problemas. Eles são fãs de desafios e estão prontos para superar qualquer obstáculo que bloqueie seu caminho. Humor não pejorativo Eles são seres humorados, exceto por piadas às custas dos outros. Pessoas autorealizadas sabem qual é o seu lugar, as consequências de suas palavras e preferem não ultrapassar certos limites. Independente Eles são pensadores independentes e não gostam de viver na aba dos outros. Eles ganham seu próprio pão, buscam seu próprio conhecimento e formam suas próprias crenças com base em suas experiências. Criativo Eles possuem um grande senso de criatividade e gostam de pensar fora da caixa quando as coisas não saem conforme o planejado. E gostam de pensar fora da caixa quando as coisas não saem conforme o planejado. Eles sempre vão te impressionar com suas brilhantes ideias, não importa a tarefa ou atividade em questão. Curioso Uma pessoa autorealizada é extremamente curiosa e busca conhecimento onde quer que ela possa. Você frequentemente irá encontrá-los lendo livros, blogs ou assistindo documentários e indo a eventos para alimentar sua curiosidade e estimular seu intelecto. Se você possui algum desses traços, você é mais suscetível a viver a vida ao máximo e realizar seus sonhos. Caso não, comprometer-se com o autodesenvolvimento te ajudará a chegar lá. A autorealização te fará uma pessoa mais solidária, misericordiosa, criativa, independente, humanitária e confortável. Bem-estar emocional Suas emoções podem entrar na frente da sua jornada de autodesenvolvimento, por isso, aprender a controlá-los é de altíssima importância. Considere essas efetivas formas e simples dicas para melhorar seu bem-estar emocional e estar em controle dos seus sentimentos. Pratique gratidão Escreva três coisas pelas quais você é grato todos os dias. Se você não está se comparando com os outros, essas práticas irá guiar seus pensamentos e atrair bênçãos. Propicie relacionamentos Falar com pessoas que você ama pode fazer uma mudança significante. Se você não pode consultar suas emoções, consultar um especialista, um mentor, seu companheiro ou terapeuta pode ajudar. Aliado a isso, compartilhar suas experiências positivas e realizações também é uma parte essencial do processo da gratidão. Você vai querer experimentá-la de novo, o que é preciso para te manter focado em suas metas. Escreva em um diário. Esta é uma forma efetiva de encarar seus medos e emoções. Você pode ter medo de confrontar a realidade ou suas emoções por medo de se deparar com uma má pessoa. Com o diário, você pode colocar seus pensamentos para fora sem medo de ser julgado por ninguém. Escrita após escrita. Você se sentirá como se estivesse conversando com uma pessoa livre de julgamentos. você. Por fim, seu bem-estar emocional garantirá que você esteja sintonizado com suas emoções e feliz com sua vida. No entanto, não confunda estabilidade emocional com felicidade. Estar em sintonia com suas emoções te permite ser capaz de fluir em sua vida enquanto estabelece limites saudáveis. Capítulo 5 Bem-estar físico, mental e emocional. Após discutir a importância do bem-estar físico, mental e emocional vagamente, é hora de aprofundar-se e entender sua relevância e significado na jornada rumo ao autodesenvolvimento. Bem-estar físico e mental. Não é nem preciso dizer que se você não estiver física e emocionalmente bem, você não consegue se concentrar em suas tarefas e metas, consequentemente atrasando seu sucesso. Cuidar de seu corpo é imperativo tanto para manter problemas de saúde e suas consequências à distância, como também para atuar e crescer até o seu potencial máximo. Somente seu corpo estão inerentemente conectados e ambos dependem um do outro de forma que não podemos compreender. Além de exercitar-se regularmente e adotar uma dieta balanceada e diversificada, sua saúde física também depende de seu atual estado de espírito e vice-versa. Considere essas úteis dicas para melhorar seu bem-estar físico e emocional e dê um passo mais para perto do seu autodesenvolvimento. Incorpore atividade física à sua rotina diária. Pode ser uma caminhada de 30 minutos, nado à distância, dança ou uma sessão de musculação. Beba no mínimo 2 litros, 8 copos de água ao longo do dia. Água ajuda a melhorar a textura da pele, regula a temperatura corporal e facilita a perda de peso, dentre outras funções vitais. Também previne a desidratação, o que pode evitar outros problemas de saúde. Foque na nutrição. Inclua uma variedade de alimentos integrais e nutritivos à sua dieta. Uma dieta bem balanceada manterá as doenças longe, proverá muita energia para ser gasta e melhorar seu humor. Você precisa de um bom equilíbrio de carboidratos, proteína, gordura boa, fibras, vitaminas essenciais e minerais. Faça pesquisas e consulte seu médico ou nutricionista para uma dieta adequada e personalizada. Evite consumir cafeína, álcool e nicotina em excesso. Fumar e beber são práticas prejudiciais que podem impactar sua saúde e causar danos irreversíveis a longo termo. Tente limitá-los o máximo possível e os exclua depois de um tempo. Durma bem. Você deve dormir no mínimo de sete a oito horas por noite para ter o descanso apropriado e recarregar seu corpo para o próximo dia. Falta de sono de qualidade te deixará cansado, afetando sua produtividade, concentração e trabalho. Privação de sono também aumenta o estresse, o que nunca é bom para sua saúde mental. Curta o tempo livre. Trabalhe de cinco a seis dias por semana e tire um ou dois dias para relaxar e descansar. Isto é necessário para escapar da realidade e reacender seu amor próprio durante seu tempo livre. Dar uma pausa também pode te ajudar a perceber suas necessidades reais. Do que você precisa? Uma soneca após o trabalho? Talvez fazer uma corrida? Ou escrever seus pensamentos no seu diário. Curtir o tempo livre te ajudará a recalibrar o que seu corpo e mente precisam para avançar em sua jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas tendem a ser inseguras devido à sua saúde precária ou por estarem acima do peso. Para elas, o primeiro e mais crucial passo rumo ao autodesenvolvimento é melhorar a sua condição física. Tornando-se fitness, você se sentirá mais confiante e experimentará a autoestima, o que beneficiará todas as áreas da sua vida. Por exemplo, uma recentemente adquirida confiança melhorará sua comunicação e habilidades interpessoais, levá-lo a interagir mais com o público e buscar suas paixões. Pensar em termos de se eu posso perder peso e me tornar a minha melhor versão física, eu posso conquistar qualquer coisa na vida. É um motor formidável. Embora seja um pequeno passo rumo ao autodesenvolvimento, você se agradecerá por tentar e ser bem-sucedido. Autoconhecimento Autoconhecimento pode ser praticado junto a Mindfulness. O último te mantém no momento presente e te ajuda a confrontar suas verdadeiras emoções. Você definiu o seu propósito? Pelo que você está lutando? O que você deseja ter ou fazer antes de morrer? O que te acende a sua chama? Perguntas como estas te farão perceber quem você é e para onde está indo. Se você conseguiu definir as suas metas, organize-se em um quadro de visualização ao encontrar imagens relevantes. Podem ser fotografias, imagens de revistas ou frases motivacionais. Coloque seu quadro de visualização em um lugar estratégico de seu quarto ou dormitório para que ele fique sempre no seu campo de visão. Isto te ajudará a estar consciente de suas metas e desejos, assim fomentando o autoconhecimento. No fim, autoconhecimento e autorealização andam lado a lado para alimentar sua energia espiritual e são chaves para alcançar a iluminação. Autorealização O conceito de autorealização discutido previamente é o que merece mais explicação. Conforme mencionado, é um processo contínuo de que inspira indivíduos a crescer e experimentar alegria no mais alto nível. Conforme mencionado, é um processo contínuo de que inspira indivíduos a crescer e experimentar alegria no mais alto nível. Aqui estão alguns traços comuns do que uma pessoa autorealizada irá demonstrar. Aceitação Independente da cultura, religião, raça, gênero ou crenças, uma pessoa autorealizada aceita o outro sem julgamento. Inconformista Eles não são facilmente influenciados graças às suas fortes opiniões e crenças. Uma pessoa autorealizada defende aquilo que ela acredita e não se deixa levar para a opinião dos outros. A natureza concorda em discordar deles pode soar pomposa e rude, mas apenas, mas apenas demonstra que eles não gostam da mentalidade de manada e não são motivados por aspirações materiais. Confortável e relaxado Assim que você conhece uma pessoa autorealizada, você sente uma vibe acolhedora e convidativa. Já que eles são confortáveis com quem eles são, eles fazem questão de que as pessoas ao redor deles sintam o mesmo conforto. Humanitário Se você for uma pessoa solidária que desvia do seu caminho para ajudar o outro, então você pode estar no rumo certo para atingir a autorealização. Você pode se identificar com os outros e solidarizar-se com eles, um grande atributo do autodesenvolvimento. Objetivo Você pode esperar que uma pessoa autorealizada possua um amplo olhar sobre o mundo e sua diversidade. Eles aceitam sua cultura e estilo de vida abertamente e não julgam. Eles desprezam mentes fechadas e são conhecidos por seu julgamento neutro, objetivo, pé no chão. Solucionador de problemas Ao invés de reclamar de seus problemas, essas pessoas assumem uma posição prática e fazem o melhor para encontrar a solução para os seus problemas. Eles são fãs de desafios e estão prontos para superar qualquer obstáculo que bloqueie seu caminho. Humor não pejorativo Eles são seres humorados, exceto por piadas às custas dos outros. Pessoas autorealizadas sabem qual é o seu lugar, as consequências de suas palavras e preferem não ultrapassar certos limites. Independente Eles são pensadores independentes e não gostam de viver na aba dos outros. Eles ganham seu próprio pão, buscam seu próprio conhecimento e formam suas próprias crenças com base em suas experiências. Criativo Eles possuem um grande senso de criatividade e gostam de pensar fora da caixa quando as coisas não saem conforme o planejado. E gostam de pensar fora da caixa quando as coisas não saem conforme o planejado. Eles sempre vão te impressionar com suas brilhantes ideias, não importa a tarefa ou atividade em questão. Curioso Uma pessoa autorealizada é extremamente curiosa e busca conhecimento onde quer que ela possa. Você frequentemente irá encontrá-los lendo livros, blogs ou assistindo documentários e indo a eventos para alimentar sua curiosidade e estimular seu intelecto. Se você possui algum desses traços, você é mais suscetível a viver a vida ao máximo e realizar seus sonhos. Caso não, comprometer-se com o autodesenvolvimento te ajudará a chegar lá. A autorealização te fará uma pessoa mais solidária, misericordiosa, criativa, independente, humanitária e confortável. Bem-estar emocional Suas emoções podem entrar na frente da sua jornada de autodesenvolvimento, por isso, aprender a controlá-los é de altíssima importância. Considere essas efetivas formas e simples dicas para melhorar seu bem-estar emocional e estar em controle dos seus sentimentos. Pratique gratidão. Escreva três coisas pelas quais você é grato todos os dias. Se você não está se comparando com os outros, essas práticas irá guiar seus pensamentos e atrair bênçãos. Propicie relacionamentos. Falar com pessoas que você ama pode fazer uma mudança significante. Se você não pode consultar suas emoções, consultar um especialista, um mentor, seu companheiro ou terapeuta pode ajudar. Aliado a isso, compartilhar suas experiências positivas e realizações também é uma parte essencial do processo da gratidão. Você vai querer experimentá-la de novo. o que é preciso para te manter focado em suas metas. Escreva em um diário. Esta é uma forma efetiva de encarar seus medos e emoções. Você pode ter medo de confrontar a realidade ou suas emoções por medo de se deparar com uma má pessoa. Com o diário, você pode colocar seus pensamentos para fora sem medo de ser julgado por ninguém. Escrita após escrita. Você se sentirá como se estivesse conversando como uma pessoa livre de julgamentos. Você. Por fim, seu bem-estar emocional garantirá que você esteja sintonizado com suas emoções e feliz com sua vida. No entanto, não confunda estabilidade emocional com felicidade. Estar em sintonia com suas emoções te permite ser capaz de fluir em sua vida enquanto estabelece limites saudáveis. Capítulo 6 Desenvolvimento de caráter e personalidade. Além de suas habilidades, bem-estar físico e propósito de vida, seu caráter e sua personalidade abrangem as áreas principais do seu desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, são suas virtudes que moldam sua influência nos outros e criam o seu legado. Resiliências. O estado do seu bem-estar emocional determina o quão resiliente você é. Em face à diversidade, muitas pessoas são incapazes de lidar com consequências negativas e contratempos. A habilidade de lidar com a diversidade é conhecida como resiliência. Enquanto não muitos são abençoados com essa qualidade, a boa notícia é que você pode praticar e desenvolver resiliência com o tempo. Com resiliência, você será mais consciente de si mesmo e de seu ambiente e será capaz de controlar melhor as suas emoções. Ao invés de se remoer sobre sua situação inesperada ou negativa, pessoas resilientes buscam soluções criativas e transformam suas provações em oportunidades de aprendizado. Pessoas resilientes são altamente autoconscientes e reconhecem que a vida é cheia de altos e baixos. Um dia você está desfrutando dos frutos do seu trabalho e no outro é forçado a enfrentar situações inesperadas. Uma das qualidades mais marcantes de pessoas resilientes é a habilidade delas de ser tão criativas. Elas vão encontrar soluções para os problemas utilizando o conhecimento que elas desenvolveram e as fortes conexões que criaram com os outros. Se você não consegue se adaptar a mudanças ou acha difícil encarar um trauma, incorpore essas práticas em sua vida para criar resiliência. Entre para grupos de ajuda comunitários. Conforme mencionado, pessoas resilientes são criativas e sempre recebem forte suporte de seu grupo. Fazer conexões e estabelecer relacionamentos é chave para construir um espírito resiliente. Clubes e fóruns ou grupos online são exemplos de lugares para encontrar pessoas de mentalidade semelhante e estabelecer relacionamentos duradouros. Adote uma mentalidade prática. Às vezes, ser prático é a única forma de se escapar de situações intensas e estressantes. Ao invés de ponderar sobre o que deu errado, construa uma estratégia para remediar o problema em sua mão. Ser proativo só te ajudará a ser mais resiliente. Por exemplo, se alguma vez você perder um emprego, não perca tempo ficando triste ou convencendo seu patrão a te contratar de novo. Ao contrário, aprenda com seus erros e construa novas habilidades que aumentarão seu valor de mercado. Candidate-se a novos trabalhos e garanta entrevistas após repaginar seu currículo. Continue em movimento. Enquanto dar um intervalo para evitar sentir-se sobrecarregado e normal, não permita que pequenos contratempos se transformem em percalços permanentes. Levante-se e continue movendo-se para a frente para atingir seus objetivos. Não foque na velocidade. Ir devagar é melhor do que não se mover, afinal. Generosidade e bondade. Mais frequente do que não, o quão gentil e generoso você é, é um indicador confiável do valor de seu caráter. Adote uma atitude doadora e não espere nada em troca. Este é o melhor jeito de criar um senso de propósito e sentir-se valioso. Ser generoso não é sobre colocar o outro à sua frente e dar mais do que você tem. Também não é sobre doar bens materiais. Pode ser um ato aleatório de bondade, tal qual comprar uma refeição para um sem-teto ou voluntariar em um evento de caridade local. Ao ser caridoso, você está fazendo o que é certo e a retribuição virá de formas inacreditáveis. Tendo dito isto, você não deve focar em seu generoso apenas para receber algo em troca. Bons atos apenas contam se são feitos sem expectativas. Desta forma, você pode se conectar com outros e criar positividade ao seu redor. Humildade. Ser humilde pé no chão é igualmente significante e ainda assim uma virtude subestimada, às vezes considerada fora de moda ou ultrapassada. Na verdade, ser humilde envolve aceitar suas qualidades e falhas e estar consciente delas. Para ser humilde, a pessoa sabe que pode nem sempre estar certa e deve considerar as opiniões dos outros em assuntos com os quais eles não são familiarizados. Esta aceitação é muitas vezes um desafio, motivo pelo qual cultivar a humildade pode ser bastante difícil. Humildade é frequentemente confundida com ter baixa autoestima. Este é um grave equívoco. Ser humilde significa colocar-se no mesmo nível que outros, colocado de outra forma. Humildade é o poder de reconhecer que você não é perfeito e pode melhorar em muitas áreas da sua vida. o ponto é não diminuir seu valor e suas conquistas. Assim, o espaço entre perceber que você não é perfeito e julgar-se inferior é onde o autodesenvolvimento entra. É muito mais fácil para pessoas em posições inferiores ser humilde. Aqueles em posições mais altas são geralmente pomposos, pois sabem que são altamente valorizados pelos membros da sociedade. Como os outros estão constantemente pedindo-lhes ajuda, desenvolver a humildade pode ser difícil. Existem vários exemplos de líderes influentes que foram muito humildes, tais como Mahatma Gandhi e o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Você pode desenvolver a humildade e tornar-se mais centrado ao seguir as seguintes regras. Ouça antes de falar. Suas palavras podem causar um grande impacto nas pessoas e, como você sabe, palavras podem machucar. Falar sem pensar pode provocar desentendimentos e discussões, o que pode também prejudicar valiosas relações. Ao responder alguém ou expressar seu ponto de vista, pense no que você gostaria de dizer antes de falar e realmente reflita para saber se é apropriado para a situação. Fale apenas quando necessário. Nunca interrompa e permita que a outra pessoa termine antes que você responda. Peça opinião e feedback. Você pode aprender algo de todo mundo. Às vezes, buscar diferentes pontos de vista e expor-se a novas perspectivas. Quebra barreira e prove novas formas de aprendizado. Faça elogios sinceros. Isso vai mostrar seu apreço e respeito pelas qualidades das outras pessoas e que você não se acha. Tente encontrar algo positivo em todo o mundo e elogie as pessoas afetuosa e honestamente. Embora possa soar anedótico ou inofensivo, sorrir pode fazer um grande papel no fortalecimento do seu caráter e reporte com os outros. Não apenas você se apresenta como uma pessoa mais positiva e atraente, mas também é mais provável que a pessoa à sua frente é mais refleta a mesma emoção. Mas também é mais provável que a pessoa à sua frente reflita a mesma emoção. Seja uma pessoa querida ou motorista de Uber. Sorria para todo mundo e mantenha uma afeição alegre. Agradeça as pessoas a quem você é grato e aqueles que ficam ao seu lado na dificuldade. E o mais importante, mantenha contato com as pessoas que importam para você e de quem você pode aprender. Aperfeiçoe seu ofício. Invariavelmente, aprender novas habilidades irá impulsionar sua confiança, autoestima e versatilidade. Na verdade, adquirir conhecimento, desenvolver novas habilidades e aperfeiçoar seu ofício te colocarão mais perto de pessoas de mentalidade parecida com a sua e promoverão seu crescimento. você também será mais valorizado em suas empreitadas profissionais. Aprenda algo novo sempre que possível e renove seus interesses para evitar a monotonia e estagnação. Você também não pode desenvolver suas habilidades de uma só vez. Por exemplo, se você está aprendendo a cozinhar hoje, combine com um novo curso de idiomas. Já que as duas habilidades são diferentes e requerem diferentes habilidades, você vai gostar de aprendê-las e aperfeiçoá-las simultaneamente. Aprender uma nova habilidade não pode ser uma obrigação. Apenas faça aquilo que estiver genuinamente interessado e perceba seus benefícios em potencial. Caso contrário, você desistirá em algum momento, o que resultará em um monte de tempo e esforço perdido. Aprender uma nova habilidade não deve custar seu emprego ou compromissos já existentes. Gerenciamento de tempo é chave para uma boa, sustentável rotina. Se você não é capaz de encontrar um tempo, faça projetos do tipo Faça você mesmo nos finais de semana. Conserte a janela quebrada da sua casa ou faça aquela nova prateleira que você queria comprar para o seu quarto. Escolha um desafio e cumpra-o. Se precisar de ajuda, procure recursos online, assista tutoriais ou ligue para um amigo ou mentor. Não se sinta intimidado. Você se surpreenderia com a qualidade de talentos que se escondem dentro de você. Em paralelo, como mencionado mais cedo, aperfeiçoar suas habilidades já existentes te fará melhor naquilo que você faz e te colocará à frente do seu competidor. Aperfeiçoar seu ofício te ajudará grandemente a desenvolver sua personalidade e fortalecer sua persona. Conclusão. Nós devemos terminar fazendo a pergunta que deve ter surgido em sua mente enquanto ouvia o audiobook. Qual é o objetivo do autodesenvolvimento? Vamos todos morrer um dia. Vale mesmo a pena tentar? O fato de que temos apenas uma vida para aproveitar deveria ter motivo suficiente para a gente se animar e buscar nos melhorar. O tempo que você passa nessa terra deve ser repleto de felicidade e aventuras. Viver no presente e celebrar cada momento é o verdadeiro significado da vida. E isto só pode ser vivido com vontade de crescer. Autodesenvolvimento e crescimento são vitais para se viver uma vida gratificante e satisfatória. Você não está apenas passando os anos que lhe são dados, mas também deixando o seu legado. Sua história está perpetuada por seus herdeiros e suas memórias serão gravadas na mente daqueles que você ama muito depois de você ter partido. Enquanto isto pode soar muito filosófico para você. Não deveria ser subestimado. O conceito de autodesenvolvimento não é um mito. Ele pode e irá impactar a sua vida consideravelmente. Vamos citar a famosa fala do autor popular Miguel Ruiz. Se você puder se ver como um artista e se puder ver sua vida como sua própria criação, então por que não criar a mais linda história para você mesmo? Nós temos algumas décadas para viver. Então vamos fazer a existência valer a pena. Você se sente inspirado a arriscar-se e dar o pontapé inicial em sua jornada rumo ao autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal? Lembre-se, nunca é tarde para se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, o que você está esperando? Saia por aí e deixe o impacto, tanto em você quanto no mundo. Isso foi Desenvolvimento Pessoal para Leigos Iniciantes por Giovanni Wittgers Narrado por André Lourenço Copyright 2022 Giovanni Wittgers Produção Copyright 2022 Giovanni Wittgers Giovanni Wittgers ano